Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Começa nesta terça-feira, dia 15 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, a abertura oficial do primeiro acampamento literário e cultural de Itapes. As principais atrações serão apresentações artísticas, contações de histórias, bate-papo com a autora Rosane Castro e apresentação do grupo de teatro Rococó. Durante o evento, também será realizada a contação de história cantada com as professoras das escolas municipais de educação infantil Irma Galdiosa e Sol. Música Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Música